Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabe? Eu sou, e mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim... Onde ele mora? Enche o peito e diga! Tu és... Tu és... Diga! Diga! Que outra palavra... Pra te receber... Diga! Diga! Tu és... Tu és... Eu procuro palavras! Espírito... O que que ele é? O que que ele é? Amigo... Eu vou... Espírito Santo... Espírito Santo, meu Deus... Que fala com Deus... Que ora por mim... Inesprebíveis... Em todos os momentos... Em mim... Que sou... Que sou... Dependente... Te dê... Ohhhh... Não se retire de mim Espírito Santo Não, não se afaste de mim Não se retire de mim Espírito Santo Espírito Santo E outra palavra Pra te descrever Tu és santo Eu procuro palavras Pra te descrever Espírito Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo